Abandonando as suas idealizações Escolha um local silencioso e confortável. Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados, se possível. Relaxe. Apenas relaxe. E procure se aquietar. Se você puder abrir mão das idealizações sobre si mesmo, que você veio criando em sua vida, você poderá chegar a um senso de liberação jamais sentido antes. Será como se nascesse de novo. E só assim poderá finalmente emergir tudo aquilo que você verdadeiramente é. Apenas relaxe. Apenas relaxe. Amém. 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 E isso, por si só, já mudará muitas coisas. Para começar, você verá que as suas reações ao seu mundo interno, ou seja, aos incidentes e às coisas da sua vida, às suas reações em relação a si próprio e aos outros, já passarão a se modificar. Amém. 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 importante da dualidade trazida pelos seus conceitos sobre a vida e sobre a morte. Legenda por Sônia Ruberti 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 E, além disso, você também estará se libertando dos grilhões de um feitor a quem sempre lhe foi impossível obedecer. obedecer. Amém. 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 Só assim você poderá realmente entender e aprender o verdadeiro significado de paz e segurança. E, portanto, você já estará capacitado a renunciar, de uma vez por todas, àquela sua antiga e insólita procura então sustentada pelos seus falsos significados. Amém. Amém. Então, use os próximos cinco minutos para refletir. Quais seriam as situações da sua vida nas quais você já desconfia, ou já sabe, que precisa iniciar um trabalho pessoal para abandonar algumas idealizações que você mesmo veio construindo? E relaxe. Quando o tempo terminar, você será avisado por um sinal sonoro. E relaxe. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto